Então, boa tarde, Guilherme, Rurro Lá, vamos então ao nosso quarto encontro de orientação, semana passada foi feriado, hoje então nos reencontramos. Guilherme, e aí, como foi o andamento dessa semana que passou, que teve feriado e essa agora? Então, professor, eu tinha pedido para prorrogar um prazo que eu tinha colocado, eu tinha colocado do domingo, mas eu acabei viajando para Serra Catarinense, Florianópolis, e acabei voltando no sábado, e no domingo eu tive a prova do Banco do Brasil, do concurso, aí eu acabei não conseguindo focar muito, aí eu pedi para colocar o prazo de quarta-feira, mas eu acabei me atrapalhando também, porque eu tinha algumas outras pendências também para fazer. Está tudo certo, falta acrescentar mais uma página, ou duas, ela está com cinco páginas agora, e aí assim que finalizar eu já mando para ti para corrigir, acho que não vai demorar muito, no máximo quarta-feira que vem, é basicamente isso. Perfeito, então, tudo bem, tranquilo. Prioridades, sim, sem dúvida, mas eu fico aguardando então na quarta-feira, encaminha para o meu e-mail, pode ser agora o Hotmail, que agora está tudo normal, tudo comum, e aí eu já faço a leitura na quarta-feira e já te respondo, já te dou um feedback. Obrigado, Guilherme. Vamos lá. Boa tarde, professor. Eu mandei para o professor na quarta-feira, matéria. Eu mandei adiantado porque como vai demorar, né, mas todo dia eu faço leituras, eu estou indo nas bibliotecas, leio matérias, qual seria interessante para acrescentar, e também estou lendo outros, e também corrigindo, faço correções, né, na parte gramática, também das referências, e assim eu mandei para o professor o progresso. Sim, sim, eu recebi a coisa de recebimento. Eu acho que ainda precisa fazer uma boa revisão textual, vou rolar, tem muitos erros de escrita, né, muitos erros de escrita, precisa fazer essa revisão pontual, né, em praticamente todo o texto. Novamente, sugiro, faça uma boa revisão também em relação às citações diretas, às citações indiretas, todo esse corpo do teu trabalho. Mas eu acho que dessa vez você vai defender, sim, só vamos pensar, repensar, a data... Ah, eu anotei em algum lugar, vocês viram que... Ah, daqui a pouco vai ser informado, né, já está com as datas definidas para o primeiro semestre agora de 2023, né. Eu acho que a entrega é do dia 13 de julho, se não me falha a memória, e a defesa do dia 10 ao dia 13 ou 14 de julho. É basicamente isso que nós vamos ter, então, ao crer de defesas nesse progresso semestre de 2023. Certo ou vou rolar? Certo, professor. Eu ainda vou trabalhar mais nesses pontos que você mencionou. É, eu acho que está muito bem encaminhado, está muito bem encaminhado, e eu fico contente, né, eu fico contente. Até brinquei com o Guilherme, que acompanha bastante o meu Instagram, né, que eu posto lá, como que é, não é a Academia Edu, é o outro lá, o FSM, né, publico. E aí a meta, né, de ter oito orientalos defendendo nesse ano de 2023, atingindo novamente aquele patamar que sempre eu tinha antes de 2018. Então é isso, pessoal. Acho que os demais colegas, acho que encaminhei também o convite muito em cima da hora, né, mas eu imaginei que todos estariam de prontidão em relação ao convite. Eu vou trocar, então, estratégia, já vou encaminhar hoje o convite para a semana que vem, né, para a primeira sexta-feira de maio, e aí a gente se encontra. Bom trabalho para vocês, bom final de semana, bom feriado, tá? E aproveito também para descansar e ao mesmo tempo escrevam um pouquinho, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, novamente agradecendo vocês. A gente se vê semana que vem, tá bom? Só encerrando aqui, meus queridos, obrigado mais uma vez, valeu!